Nós vamos ter detalhes de vocês, nós vamos ter tchau e papias de manhã. E a gente está aqui, né? Com o dia que nós temos a acção, dia 5 de juli, está um porta a guarda bloquear de UAF e porta Bani Paribas. A parte de porta aqui, se me equivocar, tem quatro portas mais com oportunidade de acesso na turrenda, na imigração, na douana, na turbos, na táxi, na tráquina de contêiner na turreconi. O que, com a guarda visada na imprensa, com o nosso ato irresponsável, absolutamente não é verdade. Se nós querermos ato de mala fé, nós vamos ter tchau e portas aqui, nós vamos cadernar, nós vamos colocar o arrependimento, a teoria, nós vamos ato irresponsável mesmo. mas nós vamos colocar o turismo na pecho, e eu quero mais na pecho que o próprio gobernante na mesa. Minha mesa de 33 anos, está trabalhando com o setor aqui, de um para outro, está trabalhando com o turismo, está sempre. Está de lamentar que o próprio hindi na aqui, que está a declaração da imprensa, com o nosso ato irresponsável, está bom panamparado em spiel, e punta na mes, está quente sonca ato irresponsável, de lagun barco, de magnitud, de renta half de orainestad, sing un loutes a bordo, violando tur, tur, regla internacional. Imagina a vosso, Deus graça que nada não a passa, imagina a vosso, que boto, mestre a capsaiz, o qual que passa um par de tempos passados na Europa. Quem, lo a carga e daño a ele? O capitão de barco, em questão, aguardo engaña, malamente, para o personal de APA, com o vice-gota, o copo irresponsável, também na vice-capitão, quando não tinha um pilot boat available, sem informar o capitão, que tinha uma acção, arriba a UAF. Imagina a vosso, se nós estávamos em outro país, caminhando o estado, tinha um tiroteio, ou algo assim. Boa-tahope irresponsável. Dito que esse barco, é a sabiência, que tinha uma acção, arriba a UAF. Ora, o capitão adrenta, que barco, em UAF, para na mala suerte, é mestre adrenta, quando é neto, caminhando a acção, então. O capitão iva tua e a acção. E agora, o capitão, nós de baixo, porque nós estamos de rádio, nós estamos de rádio, gem 것istas, e nós estamos de rádio, isso é o Подstaltado, lá, e o nos requereme, o Capitão, como é cada 때, o nosso Quico e quanto, ou seja, nós não pudessemos ver onde nós estávamos, ou vamos nos совсем de rádio. Nós estamos de rádio, itensOU o mundo estávamos, o mundo estávamoscendo. E o capitão, em dicha de barco, anunciou, e de elite, para qualquer pessoa adrença, Quando o bando não é barco, a pessoa não está segura. Não tem inseguridade. Quando o bando não é barco, a pessoa não está segura. Então, exatamente, quando o governante e a pessoa se preocupa com a punta na mesa, se a acção, quando a pessoa não está responsável. Eu espero que você possa passar. Obrigado, Deus.